Após longa discussão, a Câmara de Vereadores do Rio aprovou, por 28 votos favoráveis e 20 contrários, o projeto que altera termos da Previdência dos Servidores Públicos da Prefeitura do Rio. O texto estabelece a taxação para a Previdência, em 11%, de parte dos aposentados e pensionistas vinculados ao município. Segundo o regimento da Câmara, a lei ainda precisará ser votada em segunda discussão, o que deve acontecer na próxima terça-feira. Os debates começaram às 14h30 metros. Somente às 18h é que foi iniciado o procedimento de votação. Antes, após uma dezena de vereadores passar pela tribuna, o líder do governo, DR, Jairinho, MDB, defendeu a medida. Vocês podem ter certeza que a grande maioria que está presente são vereadores que têm a coragem, mesmo com o desgaste com os servidores. Os outros não têm coragem. Estamos fazendo bem aos que ainda não sabem, garantiu. Chefe da Casa Civil do Prefeito Marcelo Crivella, Paulo Messina, Prus, foi exonerado somente para votar a lei. Ao tentar falar, Messina foi vaiado pelos servidores até desistir de debater o tema. A oposição debateu a lei e criticou a medida adotada pelo governo. O vereador Tarcísio Mota, PSOL, por exemplo, apontou a falta de critérios por parte da administração. A prefeitura quer adotar uma medida que não tem peso diante do rombo da Previdência. Temos diversas medidas que podem ajudar o município, mas eles querem atacar que menos tem culpa nessa questão, disse o vereador. Temos diversos mês, até o fim.